Música 22 entidades foram beneficiadas com mais de 1 milhão de reais. A vinda dos recursos, captados pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, foi estimulada pela campanha Escolha o Destino. O dinheiro vai permitir executar projetos de pesquisa, mobilização, implantação, o monitoramento de ações em apoio a crianças e adolescentes de 18 municípios gaúchos. Por que escolha do destino? Porque todo cidadão questiona para onde vai o recurso arrecadado através do pagamento de seus impostos e de suas contribuições. Neste caso, é possível escolher o destino desse recurso para entidades que atendam crianças, adolescentes e pessoas idosas. Essa é a nossa escolha. Esses são os destinos. A possibilidade de transformar a vida dessas pessoas que precisam, não só do Estado, mas de cada um de nós. O famoso plantio da semente, o governador tanto insiste, de uma mudança de cultura em relação à doação, em relação à participação, em relação ao chamado empoderamento do terceiro setor, que tem que acontecer a partir dessa destinação compartilhada, do filtro de execução compartilhado, do olhar atento da sociedade, e do olhar atento que passe a acreditar que cada centavo destinado chegará ao seu destino. O Gabinete de Políticas Sociais e a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos são os maiores parceiros do Escolha o Destino. Isso tem que se converter em mais educação, mais cidadania e mais oportunidades. E a solidariedade e o respeito a favor de um patrimônio da humanidade que não são outra coisa do que as pessoas, do que a nossa gente.